Durante a missa de Ano Novo no Vaticano, em agradecimento por 2016 e pedidos de paz para este novo tempo, o Papa Francisco falou da perda dos laços que unem as pessoas e que chamou de orfandade espiritual. Segundo o Papa, este é o mal que corrói e degrada a alma. Veja na reportagem de nossos correspondentes, Lísia Costa e Gleison Paulo. No primeiro Ângelos de 2017, a dica é de Francisco. O ano será bom na medida em que cada um de nós, com a ajuda de Deus, procurar dia a dia fazer o bem. Cerquerá de fazer o bem dia por dia. O Papa recordou a celebração dos 50 anos da Jornada Mundial pela Paz, criada por Paulo VI, com o desejo de construir um mundo pacífico e fraterno. Lamentou porque, infelizmente, já na virada do ano, a violência marcou na Turquia a noite de felicitações e de esperança. Com pesar, disse o Papa, exprimo minha proximidade ao povo turco, rezo pelas almas das numerosas vítimas, pelos feridos e por toda a nação. E agradeceu aos que com coragem arregaçam as mangas para enfrentar a chaga do terrorismo. Para afrontar a piaga do terrorismo. Mais cedo, o Papa celebrou a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Na humilhia, disse que celebrar esta festa no primeiro dia do ano, significa recordar uma certeza que nos acompanhará nos outros dias. Temos uma mãe, não somos órfãos. E onde tem uma mãe, ali também tem ternura. Se ama o filho. Francisco disse ainda que Maria, com sua maternidade, nos mostra que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes. Ela nos ensina que não é preciso maltratar os outros para se sentir importante. O Papa ensinou que olhar para Maria como nossa mãe nos ajuda a não viver uma orfandade espiritual, que tem ficado tão comum no mundo de hoje. Pessoas que perdem o sentido de pertença ao mundo, à família, aos amigos e a Deus. Na última tarde de 2016, o Papa Francisco se encontrou com os fiéis aqui na Basílica de São Pedro para um momento de agradecimento pelo ano vivido. Na celebração, ele rezou o Tedeu, hino de ação de graças por tudo que Deus fez e faz em favor de seus filhos. Na oração das vésperas da festa de Maria, Mãe de Deus, Francisco convidou a todos a pararem diante do presépio e ali agradecer por todos os sinais de generosidade divina na nossa vida e na nossa história. Contemplar naquela cena do nascimento de Cristo que Deus se fez um de nós. Francisco disse que olhando para o presépio também encontramos Maria e José, dois jovens que acolheram a proposta de ajudar o menino Deus a crescer. Recordou que não é possível falar de futuro sem falar dos jovens, com quem a sociedade está em dívida. E incentivou a darmos passos concretos na inserção da juventude no trabalho e na sociedade. Permetam a eles de se projetar em um domingo. Por fim, olhar o menino Jesus é voltar à fonte e raiz de nossa fé, completou o Papa. No final da celebração, Francisco saiu da Basílica de São Pedro, enfrentou o frio e a pé foi para o meio da praça de São Pedro colocar em prática o que tinha falado na reflexão. Antes de chegar no presépio, o Papa saudou fiéis que estavam na praça e depois rezou diante do menino Jesus. O Papa saudou fiéis que estão na praça e depois rezou diante do menino Jesus. O Papa saudou fiéis que estão na praça e depois rezou de Deus. O Papa saudou fiéis que estão na praça e depois rezou de Deus.